Em Niterói, Botafogo e Atlético Paranaense, o peruano Lobaton aproveita a falha do lateral Gustavo e chuta entre as pernas do goleiro Wagner. Atlético Paranaense 1 a 0. Segundo tempo, Kleber dribla Sandro e chuta no canto. Atlético Paranaense 2, Botafogo 0. Em quatro jogos em casa, o Botafogo só venceu 1.